Fala galera, TV Gamers na área, eu sou Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020, modo Maitim, vambora Hoje na faixa das meio-dia não teremos um vídeo extra, um vídeo diferente na verdade Teremos um vídeo aqui do Maitim, já que terminamos essa quinta temporada com o título do Norris Com isso o Norris tomou rumo, foi ali seguir sua vida e temos um novo contratado primeiro Eu vou ver aqui, falar para vocês como foi a enquete Estão ouvindo um barulhão bem grande de água puxando a máquina que está saindo a roupa ali, eu deixei a porta aberta Seguinte, mano, quem não me segue no Instagram, siga lá para não perder as próximas enquete Vai ter enquete também lá no modo carreira, então se liga lá Bom, fiz duas semifinais, primeira com Leclerc vs Russell, vou até tirar um print 65% Leclerc, 35% para o Russell, tá? Essa foi a primeira semifinal, foram mais de 4 mil votos A segunda foi Verstappen contra Daniel Ricciardo, 74% para o Verstappen, 26% para o Daniel Ricciardo Foram mais de 4 mil votos também Então, temos Leclerc e... na verdade, tínhamos Leclerc e Verstappen na final, no caso E a final acabou vencendo Verstappen, 61% Verstappen, 39% para o Leclerc Foram um pouco mais de 2 mil e 400 votos E esse foi o resultado final, tá? Então, será essa, ou foi essa a escolha de vocês Então, vamos contratar o Verstappen Vocês estão vendo aí que tem uma tela de leilão, né? Então, temos que ir aumentando o leilão E se a Red Bull dar uma proposta, temos que aumentar e assim por diante Então, vamos embora Já aumentaram aqui a proposta Eles ofereceram mais, temos que oferecer mais do que eles E agora sim, tá aí Contratamos, então, o leilão que foi uma grana a mais ali para o Verstappen Tá aí, então, o Verstappen Vocês podem ver também na tela anterior A anterior aí que tem, que tinha umas exigências dele, né? O que ele estava pedindo para ir para a equipe Claro que estávamos acima das exigências dele Tá aí o Verstappen, caiu bem, hein? Caiu bem esse macacão que não será um macacão da próxima temporada Então, no vídeo, talvez hoje ou talvez amanhã Não tenho certeza ainda Mas no próximo vídeo já teremos, né? O novo carro, o novo macacão O piloto, vocês vão conhecer, já conheceram ele agora, né? Que é o Verstappen Que deu aí na nossa enquete, fechou? E esse carro, mano, que eu gostei bastante aqui, ó Foi aqui, ó Podem ver, mano, a estrutura gigantesca aqui da Gurgelzinha Que orgulho, hein? Que orgulho aqui da Gurgel E bom, seguinte, vamos então avançar aqui Então, temos aqui um novo piloto Corporativo, os patrocínios ficaram o mesmo Tá aí, então, ó Max Verstappen, a nota dele ali é 100 Vamos até ver aqui no mercado E não era 100 Não era 100 Quando ele chegou para a Gurgelzinha, ele se tornou 100, hein? Interessante isso Tenho quase certeza que não era Vou tentar pegar algum print Eu tenho um print, eu acho De prova que ele não era 100 Eu quero saber para onde foi o Norris Norris foi... Hum, mano, Norris foi para a Mercedes Olha Se a vida com o Norris estava ruim Que é 87 o Norris Imagina a vida com o Verstappen Que é 100 Deve, provavelmente, deve ser o máximo 100, né? Mano, vai ser bem complicado Vai ser muito, mas muito complicado Se criamos um monstro com o Norris Agora contratamos um monstro, né? Que foi o Verstappen Caraca, 16 Mano, 100 Em relação à fama, é o máximo ali? Que é o 20? Não, não é o máximo 20, não Mas ele é o de fama 20 Acho que ninguém mais tem fama mais que isso Você não vai ter a fama do Norris era... 18 Quase no 19 ali Campeão mundial, hein? Deixa eu ver como caiu aqui, ó Mercedes no Norris Caiu bem, vai Caiu bem E bom, seguinte, mano Bora aqui avançar Tá, então vamos terminar a temporada Ao início, bom Vocês já sabemos que O Verstappen agora está na Gurgel E que o Norris está na Mercedes O resto, vamos saber apenas no primeiro vídeo ali Do início, aí vamos ter a divulgação do carro E a primeira corrida, tá? Ou talvez eu solte somente hoje a divulgação do carro Vendo as transferências, vamos ver Deixem like Os likes são bem importantes para definirmos isso Tá, então Max Verstappen, sério ali o Verstappen Olha, como eu disse Vai ser uma tarefa, olha Muito, mas muito difícil Bom, patrocinador primário Ganhamos ali 19,95 Claro que eu sempre faço uma mudança no patrocinador, né? Então teremos um novo patrocinador, uma nova história Tá, então, ó Foram oito vitórias Espera aí, essas aí foram vitórias Vitórias na última temporada mesmo Vencemos oito O Verstappen venceu duas Poli, dois a dois Pontos, três, cinco, quatro Contra dois, meia oito Ficamos em segundo Ele ficou ali em terceiro É, a Gurgel ali Campeão dos construtores E, bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Porque é exatamente aqui Que eu crio Uma nova identidade, né? Para a Gurgel Peguei muitas ideias de vocês, tá? Então Eu vou tentar usar um pouco de cada Para fazer esse nosso novo carro É difícil, tá? É difícil ter tantas ideias Porque eu não preciso pensar apenas na pintura Tem toda uma ideia por trás Um tema Tem um patrocinador Então não é algo tão simples Tão tranquilo Por isso que é complicado Quando alguém chega e fala Putz, mano É carro feio Mas o cara não sabe a identidade Que tem por trás Toda a história Tudo ligado Tirando, como eu falei Não é fácil, né? Mas é isso Vamos para o próximo carro Eu realmente gostei Quando disse Eu gosto de vinho, né? Então Isso é uma coisa que É mais pessoal Mas é aquilo Gosto é gosto, né? Cada um tem um seu Por aí, não existe um feio Claro Tem coisa que é feia? Tem, mano Mas Acho que aqui é uma questão De gosto E bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Como eu disse Vão lá no meu Instagram Votem Para o modo carreira Com a equipe Vocês querem que eu vá Nesse modo carreira Na sexta temporada E Acho que é isso Não tenho mais nenhum aviso Para dar Eu acho que não E é isso Então vou ficando por aqui, mano Muito obrigado por tudo Ainda hoje Talvez saia O vídeo já da nova pintura Nova identidade Para isso Deixem likes aí Pois Ajuda demais Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON